Função multi-operadores. Em algumas operações industriais, temos vários operadores trabalhando em conjunto e essa função permite o compartilhamento do controle da máquina. Com o sistema de controle remoto Panther da Telerádio, até cinco operadores poderão controlar uma máquina, mas por segurança, somente um de cada vez. Para essa demonstração, estes dois transmissores estão registrados neste receptor. Isto significa que os códigos únicos de identificação destes dois transmissores foram gravados neste receptor. Você pode registrar até cinco transmissores nos receptores Panther da Telerádio. Para essa demonstração, eu vou inicializar o transmissor A liberando o botão de emergência e apertando os botões de start simultaneamente. O transmissor A está em comando. Quando eu aperto o botão, ele aciona os relés e acende estes LEDs. Assim, o transmissor A está comandando este receptor. Veja que, por segurança, o transmissor B não pode controlar o receptor. Mesmo após o procedimento de inicialização, ele não é capaz de controlar o receptor. Para que o operador A libere a máquina para o operador B, ele deve fazer o procedimento de liberação, apertando o botão número 7 e apertando o botão de emergência. Assim, o operador A liberou o receptor. Agora, o operador B vai fazer o processo de inicialização e vai pegar o comando da máquina. Veja que agora, o operador B está em controle. Por segurança, o operador A não pode mais controlar a máquina. Essa função é muito útil em algumas operações industriais e já está incorporada na linha de controle remoto da família Panther, da Telerádio.